Agora é cedo e é Ah, então tá vendo? A galera aprendeu hoje aqui Na boca do malé, no Domingão de Carnaval A partir desse momento aqui no Domingão de Carnaval Especialmente para o Bruno Ferro A Jean Luca, a Carla Bola, a galera do Laetambus Quem vai do Laetambus e mais a Fabiana Webster Silva Especialmente bom O Domingão destaca Fora de um corpo Cobra e proponido Uma ameaça que está Colocando em polvorosa A região de Everglades Em Miami Para conferir isso Tinha que ser Aquele que tem 20 anos de experiência Como cinegrafista Visitou mais de 60 países São mais de 5 mil mergulhos Mais de 30 mil horas de filmagem Lancedor do prêmio Emmy Awards E direção de fotografia Itajubá, Minas Gerais O biólogo E faz parte da equipe do Domingão Há mais de 10 anos Cristian Dimitrios Porque Estar o ar Aigarou Um glorioso Domingão da cultura Me ajuda aqui Mesmo que eu bote forças Me ajudar Eu boto menos do que se eu levantar só Eu boto menos do que se eu levantar só Eu boto menos do que se eu levantar só Eu boto menos do que se eu levantar só Eu boto menos do que se eu levantar só Eu boto menos do que se eu levantar só Eu boto menos do que se eu levantar só Eu boto menos do que se eu levantar só Eu boto menos do que se eu levantar só Eu boto menos do que se eu levantar só Eu boto menos do que se eu levantar só Eu boto menos do que se eu levantar só